Ulisses Correia e Silva afirma sentir um ambiente favorável à vitória no dia 18. Se ganhar, diz que será uma vitória merecida para poder governar num ambiente mais favorável no próximo mandato. Nas últimas horas de campanha, o candidato do MPD visitou o interior da Ilha de Santiago e a cidade da Praia. Saiba mais detalhes na última reportagem da campanha dos repórteres Maria da Luz Neves e Jorge Avelino. Na manhã desta sexta-feira, Ulisses Correia e Silva percorreu praticamente todos os corredores do Sucupira, o maior mercado informal do país, cumprimentou nacionais e estrangeiros e no fim evidenciou o que o governo que dirigiu fez durante a pandemia e quer continuar a fazer para apoiar e proteger os trabalhadores do setor informal. A notícia está apoia, protege, particularmente durante o período de pandemia, não cria condições de proteção e créditos em condições favoráveis, microcréditos. O que continua está em vista nesse setor porque é o lugar onde são mulheres, e grande parte das mulheres, ganham vida, criam seus filhos. É claro que o responsável pela gestão de mercados municipais tipo Sucupira é de Câmara Municipal. Mas o nosso setor é sempre numa festa de grande disponibilidade, de boas parcerias. De seguida participou numa ruada em Achada Santo António, onde manifestou aos moradores o desejo de continuar a ter Cabo Verde num caminho seguro. Perto da noite de quinta-feira foi recebido à entrada de Assumada Santa Catarina de Santiago. Afirmou sentir no interior da ilha um ambiente favorável à Vitória. Na tudo que são os conselhos, aquilo que nos assistem tem é uma grande vontade de participação, tem pressão e quase certeza, mas no Tabá tem uma boa afluência à urna. Segundo lugar, aqui no Tabá tem uma grande vitória. E essa vitória ali é merecida para aquilo que não produz como resultados, na situação extremamente difícil. É um merecimento para o governo, na próxima data, em situação de maior tranquilidade, sem pandemia, com anos agrícolas normais. Luta produz muito mais resultado. Esta noite, o candidato do MPD encerrou suas atividades de campanha com um comício em Achada de Santo António.